E em primeira mão, o exército de Israel mostrou o momento do resgate dos quatro reféns na faixa de Gaza. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o porta-voz das forças de Israel garantiu que o exército vai continuar lutando para resgatar as outras vítimas. A reportagem é de Cacau Meira. Uma mulher e três homens israelenses foram encontrados vivos em dois prédios residenciais no campo de Nusseirat. Noar Gamani, de 26 anos, Almong Merdian, de 22 anos, Andri Kozlov, de 27 anos e Shilom Ziv, de 41 anos. As vítimas ficaram em cativeiro por oito meses. A ação mobilizou várias frentes militares. Uma operação por céu, terra e mar. O porta-voz do exército israelense, o major Rafael Rosenstein, explica como foi feito o resgate. Os reféns foram resgatados em dois locais. Em uma casa foi resgatada a Noa e 150 metros de distância de lá. Foram resgatados os outros três sequestrados. O resgate foi feito nas duas casas no mesmo momento. Porque o exército sabia que se os reféns nas duas casas não fossem resgatados no mesmo momento, eles poderiam ser assassinados pelos terroristas do Hamas. Essa operação foi realizada sob fogo intenso dos terroristas. É uma área superpopulosa na faixa de Gaza. Tanto na chegada das forças como na saída, foram lançados foguetes, tiros em direção aos nossos soldados. E é importante deixar muito claro que esse local, ele está no centro de uma das maiores cidades da faixa de Gaza. Em um local totalmente civil, os sequestrados estavam em casas de civis na faixa de Gaza. As quatro vítimas estavam entre os 250 reféns capturados durante o ataque do Hamas em outubro do ano passado. Várias pessoas foram soltas durante uma trégua firmada entre o grupo terrorista e o Estado de Israel. O major garantiu que o exército vai continuar lutando para resgatar as outras vítimas. Ainda tem 120 reféns nas mãos dos terroristas do Hamas. A nossa missão não será cumprida até que eles voltem para casa. Segundo, essa operação é uma prova sólida de que o Hamas se esconde atrás de civis e mantém reféns no meio de áreas civis densamente povoadas. Um agente do exército israelense foi morto durante a operação. O grupo terrorista Hamas afirma que mais de 200 pessoas foram mortas durante os ataques no campo de Nusseirat.